Beleza? Bom, galera, independente de dom ou não, prestem atenção, vai sair o número, tá? Cancelem as ordens, se vocês têm algo aberto aí, cancelem tudo, tá? Não façam nada, tá? Vai sair o dado, 30 segundos para sair, beleza? Então, tranquilidade, vamos ver, expectativa de uma criação, geração de emprego de 170 mil no setor privado, vamos ver se isso acontece ou não, pode dar o tom para o Payroll da sexta-feira, então, tranquilo, beleza? Vai sair, deu o horário do número. Bom, venho, na verdade, pouca coisa melhor, hein, galera, tá? Venho 179 mil, esperado era 170, revisado 176, então, venho bem próximo, bem em linha, positivo, tá bom? 91 é compra, 91 pode comprar aí, ó, tá? Se baterem rápido aí, a 91 a gente faz uma compra com stop no 88, 87, se baterem agora rápido pelo número, tá? Saiu quase em linha, o que reagiu mais, aqui, está chegando no nosso pontinho de compra, é o dólar, tá? 88, 87 a gente stopa, beleza? Show! Maravilha, maravilha, maravilha. 94 negócios, comprador para 200 lotes a 94, show de bola, tá? Então, maravilha, podem tentar zerar parcial por aqui, stop fica no preço, quem comprou? Para quem ainda está comprado, pode ficar comprado, tá? Pode ficar comprado, já zeramos parcial, e vamos tentar levar até o 98, 300 ali, parabéns. Bom, chegou no alvo que nós queríamos aí, 98, pontaço de ontem, vamos ficar de olho na mínima aqui, galerinha, chegou até o nosso alvo ali no 98, não quis ir para o 300, 301 para a gente tentar uma venda, agora de olho no que, Alisson? Na mínima, vamos ficar de olho nesse 91, porque se ele perde esse 91, a ideia é vender, ele pode até cair mais. Topinho curtinho aqui, ó, é isso que eu estou falando, BTG, ele está pressionando, ele está comprando bastante. Olha aqui de novo a agressão compradora, galera, no DOM aqui, ó. Ele serve para intensificar exatamente o saldo agressor, olha o saldo agressor acima do 300, né? Então, é ponto de compra, galera, o dólar por aqui não dá para ficar vendendo. Olha isso, cara, olha isso. E aí é só ir calibrando, galera. Para quem comprou acima do 1, quem comprou a 3, já está dando 3 pontos até para quem comprou mais atrasado. Vai zerando o parcial, vamos tentar levar para o 10. tudo o que foi desenhado, galera. Tudo o que foi desenhado. Desenhei tudo isso aqui para vocês, acima do 300, cara. Fala aí, fala aí, Maicon. E aí, comprado aí ou não? E aí, comprado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto